Eita, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comenta. E olha só, Maria Alice Xavier, coisa boa de se ver, a voz dessa menina, cantou a música Gelo, do Melim. Ó, vou dizer uma coisa pra vocês, ela disse que a tia dela conhece o Brau. É, a tia dela é a Ludmilla, e o Brau lembrou. A Ludmilla puxa aí os trilhos elétricos e tal. A Maria Alice Xavier emocionou. Funcionou, olha, tem ritmo, cantou a música Gelo, do Melim. Eu vi muito profissionalismo nessa menina. Ah, treinada, né, gente? A menina já tem em casa a inspiração, né? Gostei demais, viu? E acho o seguinte, hein? Acho que ela tem grande chance de pegar aí o embalo nesse programa e tá certo. Carlinhos Brau, não era de se esperar menos, né? Não era de se esperar menos, ela disse que conhece, que tem fotos com Carlinhos Brau. Cantou demais. Carlinhos Brau completou seu time aí, mas calma. Domingo que vem tem mais e ainda é a Audições das Cegas e tem mais gente pra mostrar seu talento. A Maria Alice já garantiu sua vaga no time Brau. Gostaram? Bom, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau